Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero com vocês também, né pessoal? É sexta-feira, né? Final de semana chegando e a gente está aqui no segundo dia de reboco da nossa casa, né? Como vocês sabem, eu empreitei com tino novo, né? Foi empreiteado a primeira vez para ele levantar e cobrir e agora está empreiteando o reboco, né? Deixar o rebocado aqui, a nossa casa. Tem algumas pessoas que disseram, William, gaste mais um pouco que reboco também a parede e baixe a outra. Sim, pessoal, a gente vai rebocar, claro, mas a gente está dando prioridade nessas primeiras aqui da frente e por dentro da casa, né? Porque, como vocês sabem, o tempo voa, o tempo está correndo e eu tenho pressa para terminar a obra aqui. E o quanto mais rápido terminar essa parte interna, é melhor para mim, né? Isso aí, essa parte de fora, pode deixar para rebocar depois, né? O verão pegou agora, então não tem tanto problema de chuva, essas coisas. Aí pode deixar para rebocar um pouco mais adiante. Vocês veem aqui, ele rebocou aqui a frente, né? Porta e janela aqui. Já rebocou outra parede aqui também, falta só uns detalhezinhos. E outra coisa também, que eu tinha esquecido e foi por um mal entendido. As caixinhas de energia, pessoal, que era para ter deixado. Caixinhas de energia não, caixinhas, as tomadas no caso, né? Aquelas caixinhas que era para deixar uma aqui na frente, naquela parede e outra aqui do lado de cá, né? Ainda perguntou ontem, mas quando ele perguntou se deixar a caixa de energia, eu pensei que era a caixa de energia da CELP, no caso, que eu vou deixar ali. Que é aquela padrão, né? Vou deixar aqui na entrada, fazer uma paredinha e botar ali. Eu não me lembrei que era a caixinha de interruptor, de tomada, essas coisas. A gente vai fazer ainda, depois é só recortar. Quando for colocar a caixinha por dentro, já coloca ela ali. E deixar outra aqui do lado também. Como eu deixei lá na outra casa, né? Onde eu moro. Lá foi deixado também, ficou duas. Foi, duas, um de um lado e outro de outro, né? Então, eu não deixei ontem por causa disso. Foi um mal entendido aí. Mas eu vou deixar assim, viu? Colocar porque é bom demais, né? Às vezes a pessoa está lá de fora, quer carregar um celular, quer colocar uma caixinha de som, alguma coisa do tipo. Precisa usar para cortar alguma coisa, alguma ferramenta. E já tem a energia. Então, vamos embora. Mostrar aqui o nosso reboco, como está indo. Está ficando top de verdade, né? Temos um negocinho ali ontem que ficou mole. A massa, mas a estina vai retocar com cimento e gesso daqui a pouco. E é isso aí, beleza? Bom final de semana, né? Que está se iniciando. E vamos embora aqui mais um vídeo na construção da nossa casa. Só olha aquela areia que a gente descarregou aqui na frente. Falta pouco para acabar isso daqui. Tem outra quantidade lá no vizinho também, que é aqui em cima. Ficou lá um bocado. E acho que terça-feira por aí já chega outra, outra caçamba de areia. Para continuar o reboco. O Tina está ali, olha. Já expliquei a questão das caixinhas, viu, Tina? Já. Vai ser deixado uma ali na frente e outra no meio dessa parede aqui. Beleza? Aí quando for colocar a tomada, quando for colocar a caixinha por dentro do canuito, acaba já estourando para aqui para fora. Né? É, que a gente vai fazer a parte de dentro, né? Aí faz isso, pessoal. Vai ficar um aqui no meio dessa parede. E outra... Aqui, ó. Aqui. O reboco já está começando a secar, ó. Vamos sair desse verde, né? Que é a cor do cimento. Para o cinza. Vai faltar fazer os... Coisinha aqui, como eu disse também, os... Essas finalizações aqui do lado, né? Que toda vez eu me esqueço. Os capiaços. Capiaço o nome. Vou rebocoar disso aqui, ó. É muita tarde. Quando eu saí, estava finalizando a Índia. Aí falta fazer uns acabamentos no piso aqui. No piso não, no rodapé, no caso. Na parte de baixo. É isso aí, Edgar. É aqui, pessoal. Aí agora, ó. Já. Ela está aqui nessa outra parede finalizando para começar do lado dentro de casa, né, Tina? Aqui tu não cai nenhuma, né? Não. Mas se caso for, é do mesmo jeito que o sistema é dali. Porque você já... Já encheu, né? Aí fica bom. Vai ser assim o sistema. Também as caixinhas de energia já estão ali, foi, Tina? Trouxe já. Tá aqui, ó. Algumas aqui ainda. Só tem essa lá, mas a menina que chegava mais hoje. Aí, quando chegar eu trago. Pessoal, chegou o sentimento, ó. Cinco sacos. Chegou, já tinha um aqui, mas foram cinco agora. Seis, né? Então, uma caixinha de energia vai ficar aqui. Que já vai varar para esse outro quarto. Então, isso por aí. Não vou filmar. E vai ficar outro ali também. Vou usar para ser a cama, no caso. Outra aqui. Nessa parede. Vou colocar umas, duas ali também. Aqui e aqui. Um aqui, no caso. Que já serve para o quarto aqui. Para o nosso quarto, né? Para o meu quarto e o da luz. E aí a gente vai mostrando, né? Como vai sendo. Colocar bastante tomada. E tomada nunca é demais, né? Ó, pessoal. Vamos deixar agora a caixinha ali, né, Tina? É. Um pezinho agora. Com a tomada aí fora. Dentro eu já marquei tudinho. É de cá, tá cavando. Marcar ela ali também, Tina? Tem que ver a altura, né? Tem que ver a altura aqui, né? Para marcar. Aí, peraí. É do lado de cá. Do lado de cá já está para ver onde ela era. Ela é bem aqui. No momento. Aí? É. Você tem que olhar lá dentro onde eu fui. Onde eu marquei. Foi. Veja aí. Já tem que estourar no canto certo, né? É. Aqui, pessoal, na sala. Ficou uma desse lado aqui. Duas nessa parede, duas naquela e uma nessa. Nos quartos também marquei. Duas em cada quarto. E no banheiro. Uma tomada, a chavezinha do chuveiro e o canto aqui lá dentro. E aí? É isso aí, meu povo. É de gata cortando ali. Tem que esquecer o traço aqui. Como é que ele é equipamento aqui, né? Não importa? É uma talhadeira, pô. Uma talhadeira. Só tem um escopo ali. Aí a de gata está cortando lá. Um escopo não, rapaz. Ali é um... Um ponteiro. Ele parece um escopo. Parece um escopo. Olha, pessoal. O pé de cajubeiro está reformando todinho, ó. Cajubeiro vermelho. Cajubeiro de alho. Cajubeiro vermelho bem... Bem docinho, pequenininho. O pé de manga também está bem florido. O pé de manga é do vizinho, é meu não. É isso aí. Olha aí, pessoal. Foi colocado agora a caixinha aqui. Coloca só um nesse lado, né? E do outro, outro. De colocar outro aqui, mas... Necessidade não. Até porque aqui a tarde está de sol e tal. Aí já coloquei outro. Colocou não. Ele está marcado ali. Botou para cá, né? Ele está colocando lá enquanto... O reboco daqui seca. Enxuga, no caso, né? Para dar o acabamento aqui, ó. Caiu o reboco ali. Trabalhozinho assim de acabamento é complicado, pessoal. Mas... A gente vence. Canuíte, caixinha, tudo aqui, ó. Massa, sobrando. Pessoal, no dia que a mãe e a avó veio, ela já sabe que tinha um cacho de banana virado ali. Um cacho de banana bom. Derrapar com a linha e a gente deixar ali e madurecer sempre. Para de vez em quando a gente... Quando der uma fomezinha, né? Ter um lanche. É perto do pé de caju vira ali na frente. É perto do pé de caju vira ali na frente. Está ali, ó. Cheio. Aqui, ó. O pé virou. Aí é boacinho que já está de vez, ó. Rapidinho, madurece. Pé de caju aí. Um pé de maracujá nele, mas não tem, ó. E dessa está lá embaixo. Porque aqui, ó. Vocês viram lá dele, né? Meio pesado, né? Cheio de jaca madura. Se tem algum pé de jaca aí para baixo. Ó, no quartinho agora, espera amadurecer. O pé de laranja também aqui está reformando, pessoal, ó. O pé de jaca aqui. Daqui o dia começa a colocar jaca para nós de novo. E é só bênção, viu? Quando tiver aqui, hein? Os terrenos todos telados. E se vão para... Para as galinhas aqui. Espaço, elas vão ter que sobra, né? Três vezes maior do que o de lá. Presidente de limão aí, ó. Pé de goiaba. Abacate. E o dia está produzido, tá? Goiaba também, né, cara? E aí, pessoal. Está dando um pouquinho de trabalho. Está dando um pouquinho de trabalho ainda, Dina? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu aí? Olha, deixa eu fazer outra caixinha aqui também. No quartinho já são três, a gente está lá, né? É. Isso. Isso aí, meu filho. Não tem para que carregar. É verdade. Mais um passo aí na nossa obra. E mais tarde, se Deus quiser, a gente começa com o vento de casa, né, Dina? Se Deus quiser, o pai terminou de rodar. Né, meu amigo? Isso aí. Valeu, meu povo. Até mais tarde, viu? Tchau. 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 Tchau.